O que muita gente quer saber é qual que vai ser o token que mais vai subir no próximo ciclo de alta, qual que vai ser o token que vai explodir 10.000%, 100.000%, todo mundo quer saber, inclusive eu. Porém, a pergunta certa é qual que vai ser o próximo hype do próximo ciclo, tá? Sabendo qual que vai ser o próximo hype, a gente consegue descobrir quais que serão os tokens que mais vai subir no próximo ciclo. Então, aproveitando esse gancho, essa semana eu vou trazer alguns tokens de nichos diferentes, tá? Vou trazer uma série de vídeos aí passando pra vocês alguns tokens que eu acredito que pode ser sim o próximo hype. E acertando um desses tokens, a gente tem um potencial de valorização bem grande aí pra que a gente possa estar pegando para o próximo ciclo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um token pra você que, na minha opinião, é uma mina de ouro. Eu já falei sobre esse token aqui no canal, porém, esse é um token que, em todos os outros ciclos anteriores, houve um hype, tá? Desse token, do nicho desse token, que é o nicho de lançamento. Se a gente for parar pra analisar e for buscar os hypes passados, estudar os hypes passados de ciclos anteriores, A gente vai ver que nos ciclos anteriores a gente teve os nichos específicos, que subiu muito, como, por exemplo, DeFi, GameNFT, NFT e vários outros nichos que subiram muito. Que são nichos específicos, tá? Que muita gente falou e que todo mundo queria comprar. Porém, em todos os outros ciclos de alta, a gente teve o hype dos lançamentos. Todos os ciclos, todos os ciclos, se vocês estudarem, e pra quem tá há mais tempo no mercado, sabe disso. Todo mundo quer comprar lançamento desde fundos de investimento. Pra vocês terem uma noção, existe lançamentos de fundos de investimentos focados em investimento, em lançamento, em tokens que está iniciando no mercado. Então, a gente tem fundo de investimento, a gente tem aquela galera que tá entrando no mercado agora, que quer descobrir qual que vai ser o próximo Bitcoin. Então, todos os outros ciclos, a gente teve o hype dos lançamentos. Então, esse vídeo, eu vou tá passando pra você um token que vai tá dentro desse nicho, no qual a gente consegue pegar a valorização do token, aproveitando, surfando essa onda do hype de lançamento para o próximo ciclo, que vai acontecer. E a gente consegue também pegar algumas oportunidades dentro da plataforma desse token, tá? Não vai ser só a valorização, mas também algumas oportunidades que tem dentro da plataforma. Mas, antes de trazer esse token pra você, eu queria te lembrar que tá aberto a fila de espera pro meu treinamento, tá? Link na descrição, entra lá na fila de espera. Nesse treinamento, a gente vai falar sobre criptomoeda, o que é criptomoeda, desde o básico ao avançado. E o foco principal vai ser trade, trade em futuros e trade montagem de carteira, tá? A gente vai falar sobre montagem de carteira, você vai aprender sobre montagem de carteira, trade em futuros, dados on chain, e mais algumas novidades que eu vou tá colocando nesse novo treinamento também. Luiz, tenho dúvidas sobre o seu conteúdo, não sei se vai ser um curso bom. Como que eu faço pra saber se o seu curso é bom ou não? Vou deixar o link na descrição do meu grupo aberto, grupo com quase 3 mil pessoas. Lá você pode tá perguntando pra galera que tá lá o que acha do meu treinamento. Lá também vai ter alunos e você pode tá perguntando pros alunos o que que eles acham do meu curso, tá? Tem dois meses aí que eu não abro vagas pro meu curso antigo. Tava trabalhando nesse novo treinamento e esse novo treinamento tá ficando pronto. Eu vou lançar na sexta-feira com 30% de desconto. Porém, precisa tá lá na fila de espera. Tem dúvida? Entra no grupo aberto. Vou deixar na descrição também o link pro grupo aberto. Onde você pode tá perguntando lá pra quem é aluno o que acha aí ou o que achou do meu curso anterior. E lembrando que esse é um curso atualizado e mais completo também, tá bom? Enfim, voltando aqui pro nosso vídeo, o token que eu queria trazer pra você é o token BGB. Luiz, mas por que o token BGB e o que que é o token BGB? Pra quem não conhece ainda a Exchange BitGet, tá? O token BGB é o token da Exchange BitGet, como eu tinha dito. A BitGet é uma Exchange, tá? Uma BitGet que tá crescendo muito, tá ganhando mercado aí, principalmente aqui no Brasil. E atualmente é a quinta maior em CFDs, tá em contratos futuros. Se a gente for pesquisar, vai tá em quarto, quinto, quase que chegando em terceiro ali. Então, é uma das maiores aqui pra gente pro Brasil. E lá fora também. Lá fora é muito utilizado, então é a Exchange que tá crescendo e que vai crescer e vai ganhar muito mercado aqui no Brasil. Brasil, mas o que que tem a ver lançamentos com o token BitGet? Por que que o token BitGet pode estar dentro do próximo hype? E é isso que a gente vai falar hoje aqui, é isso que eu vou te mostrar, tá? Já fiz um vídeo explicando sobre isso e eu vou tá trazendo outro vídeo pra tá te mostrando novamente essa oportunidade pra quem ficou de fora, pra quem ainda tá de fora, tá? Aqui dentro da BitGet, pessoal, assim como lá na Binance, eu tô te mostrando isso baseado no que a gente pegou no ciclo passado, tá? Pra quem me acompanha mais tempo, pra quem acompanha o canal desde o iniciozinho, sabe que a gente conseguiu surfar todo o hype de lançamento lá dentro da Binance. A gente conseguiu surfar quase todos os launchpads, tá? No finalzinho do ciclo de alta, teve diversos launchpads, porém launchpad que não entregou muito resultado, mas quem pegou desde o começo surfou grandes valorizações, tá? Nos primeiros vídeos eu tava mostrando, eu mostrei diversos launchpads, todas as launchpads que aconteciam na Binance eu trouxe aqui no canal, tá? E a gente surfou valorizações grandes, tá, pessoal? A gente já chegou a pegar 1.500% de valorização em 40 minutos, como foi no token da Liz, como foi no token da LIT e vários outros lançamentos lá na Binance. A gente surfou todo o hype de lançamento, todo o hype de launchpad, tá? Isso na Binance. E eu acredito que a mesma coisa vai acontecer aqui na BitGet no próximo ciclo. Por que você acredita nisso, Luiz? Primeiro que, da Binance, pra que a gente pudesse surfar esse hype, a gente tava no iniciozinho, então o token BNB tava bem baratinho. A gente conseguia pegar o token BNB lá em outubro, novembro, por 30 dólares, tá? Então a gente comprava o token BNB barato, a gente conseguia comprar em uma quantidade maior, conseguia colocar esses tokens BNBs na launchpad, a gente conseguia ganhar tokens como recompensa por estar participando do launchpad. Ganhava um pouquinho, a gente não conseguia ganhar muito com a launchpad, tá? Mas a gente ganhava alguma coisa, porque a quantidade que a gente conseguia comprar era muito, porque a gente conseguia comprar muitos tokens BNBs. E a gente conseguia surfar o lançamento, que geralmente dava uma valorização bem interessante, tá bom? Só que agora, o token BNB tá valendo quase 300 dólares, chegou a bater 600 dólares. Então a gente já aproveitou o hype da valorização do BNB e o hype dos launchpads dentro do BNB, conseguiu pegar uma valorização do BNB e pegar grandes valorizações com os launchpads com os lançamentos. E agora, como eu tinha dito, token valendo 300 dólares e pode subir pra 600 dólares, dando aí só 100% de valorização, certo? Aqui na BitGet a gente tem a mesma coisa, observe que na BitGet eles lançaram recentemente, tá? Recentemente entre aspas, porque eles já lançaram 5 tokens aqui, 5, 6 tokens, e ainda tá desconhecido o launchpad da BitGet. Então aqui a gente tem uma oportunidade, a mesma oportunidade que a gente teve lá na Binance, lá no começo, lá no final de 2020, tá? A gente vai conseguir surfar os lançamentos e acredite, terão vários lançamentos quando o mercado voltar a subir. Quando o mercado volta a subir, muita gente, mais muita gente mesmo, ou quase todo mundo procura lançamentos, tá? Então, as exchanges passam a lançar diversos tokens, começam a surgir diversos tokens, até mesmo os tokens que tá em hype, tá? Digamos que o próximo hype vai ser metaverso. As exchanges começam a lançar diversos tokens de metaverso. Quem que vai surfar esse hype? A galera que tá comprando os tokens de metaverso e a galera que tá utilizando os tokens, a plataforma pra tá comprando esses tokens em lançamento. Então, o token da plataforma de launchpad passa a subir muito, tá? Então a gente tem uma plataforma de launchpad aqui, no qual provavelmente vai ter diversos tokens em lançamento do próximo hype. A gente não sabe ainda qual que vai ser o próximo hype de certo, mas a gente vai ter o hype ali de lançamento. E, como eu tinha dito, a gente vai ter ali, desde fundos de investimento investindo em tokens lançamento, até mesmo aquelas pessoas que vai tá iniciando recentemente no mercado. Você quer um exemplo mais claro? Vai lá no meu canal, vou deixar aqui o link embaixo do meu canal, entra lá no meu canal e você vai ver que os primeiros vídeos do meu canal, na página inicial do meu canal, são os vídeos que mais deram visualização. E você vai perceber que os vídeos que mais deram visualização foram os vídeos de lançamento. Por que os vídeos de lançamento deram mais visualização que todos os outros tokens? Porque o lançamento é algo que todo mundo vai procurar no próximo ciclo de alta. Então a gente vai ter a oportunidade de lançamentos. E a launchpad da Bitget vai surfar todo esse hype. Quem tá entrando no iniciozinho vai surfar desde o começo, tá? Porque é novo, pouca gente sabe, pouca gente conhece ainda, tá? Quando chega lá no final do hype, a galera que vai comprar, já vai comprar o token caro, já vai participar das launchpads. As launchpads já não vai tá rendendo tanto, porque vai comprar o token caro, então vai comprar menos token. E a gente vai tá no final do ciclo, tá, pessoal? Então quem pegar no começo vai surfar todo o ciclo de alta e vai surfar todo o hype de lançamento aqui em launchpad, tá? Aqui quando a gente vai falar do token BGB, porque o token BGB é uma oportunidade, porque aqui a gente, pra participar dessa launchpad, assim como na Binance, a gente precisa ter o token BGB. Olha só, aqui você observa que, pra você participar, pra você ganhar esse token da Revo, você precisava ter 5 BGB e a cada 5 BGB você conseguia trocar por um Revo, tá? Esse token, se não me engano, bateu mais de 1.500, 2.000% de valorização, subiu bastante, tá? Assim como foi todos os outros, a gente consegue surfar essa valorização, e quem consegue pegar esse token bem baratinho, observe aqui, 0.07 BGB equivale a um token BOOT. Se a gente for observar quanto que tá o BGB, o BGB tá 0.18 centavos de dólar, tá? Mas se lá na frente o token BGB bate 10 dólares, 100 dólares, 0.07 vai ser algo grande, vai ser um valor grande pra quem vai entrar a princípio. Mas pra quem comprou o token BGB a 0.18 centavos de dólar, não vai ser praticamente nada, tá? Então, aqui é que tá a oportunidade, aqui é que tá a mina de ouro. Porque a gente vai conseguir surfar a valorização, assim como foi lá no token BNB, e a gente vai conseguir aproveitar aqui as oportunidades de Launchpad. Aqui também eles têm os Launchpool, a gente consegue já comprar agora e já participar dos Launchpools que eles colocam aqui, tá? Aqui eles estão colocando sempre alguns Launchpools, e todos os meses tem Launchpools aqui, como foi do token TRX, Luna, CHZ e vários outros tokens que eles estão colocando aqui frequentemente em Launchpool. Todas as vezes, observe, depois você vai parar e vai fazer uma análise aqui também, tá? Faça sua análise. E aqui você vai observar que todas as vezes que eles anunciaram um Launchpool, você vai observar que todas as vezes anunciado um Launchpool, um pool de liquidez, a gente teve valorização aqui pro token BGB, tá? Por que isso acontece? Porque pra você participar da pool de liquidez, você precisa ter o token BGB, você precisa travar BGB pra ganhar o token que tá em pool. Só que aqui você não vai ganhar BGB, você vai ganhar o token que tá na pool aqui nesse momento. Ao ganhar o token que tá na pool de liquidez, quando você for vender, você não vai vender BGB, você vai vender o token que tá na pool de liquidez. Então você não gera pressão vendedora pro BGB em si, tá? Então aqui a gente tem oportunidade nas pools de liquidez e nas Launchpads. Quando surgir uma nova Launchpad aqui, pessoal, a gente vai ter valorização aqui de 40%, 50%, 60% facilmente, porque todo mundo, ou quem sabe, quem entende sobre Launchpad, vai querer participar da Launchpad, tá? E pra você que tá começando agora, você vai conseguir surfar essa oportunidade também. Luiz, como que eu faço pra ter o token BGB? Token BGB só tem na BitGet, tá? Link na descrição, cria a conta na BitGet. Se você quiser comprar, lembrando, não é uma recomendação de investimento, isso é só a minha visão, é só a minha análise. Eu tô comprando, se você quiser comprar, você precisa fazer a sua análise também, tá bom? Essa é só a minha visão, a minha percepção sobre esse token, tá? Assim como foi a minha percepção sobre o token do BNB, quando a gente surfou lá o hype dos lançamentos na exchange da Binance, tá? Lembrando que eu fui uma das primeiras pessoas, um dos primeiros brasileiros a trazer conteúdo de Launchpad no YouTube, tá? Eu fui uma das primeiras pessoas que começaram a falar sobre Launchpad. Quando você pesquisava sobre Launchpad, ninguém falava ainda, praticamente ninguém falava sobre Launchpad da Binance em específico. Eu fui uma das primeiras pessoas a surfar, a ajudar as pessoas a surfar esse hype, que foi o hype de Launchpad. E a mesma coisa tá acontecendo aqui pro BGB, tá, pessoal? Já tem alguns brasileiros que já falam sobre Launchpad da BitGet, mas não fala ainda como oportunidade pra próximo ciclo. De novo, tô sendo um dos primeiros brasileiros a trazer a oportunidade da BitGet em Launchpad, tá? Então, se você souber aproveitar, você vai estar participando de um novo ciclo, de um novo ciclo de oportunidade de Launchpad, só que na BitGet, tá bom? Falando sobre o token, a gente tem o token a 0,18, 18 centavos de dólar, tá? Tem o potencial de valorização, mas nesse momento a gente não visa muito potencial de valorização pra curto prazo, pra médio prazo, porque a gente tem todo o mercado em ciclo de baixo, tá? Observe que mesmo com o mercado em ciclo de baixo, ele tá chegando em all time high, tá chegando em alta máxima histórica mesmo com o mercado caindo. Mesmo com o Bitcoin caindo, tá? A gente tá vendo o token batendo ou chegando perto de alta máxima histórica. Agora, imagina isso quando o Bitcoin voltar a subir, chegar nos seus 100, 200 mil dólares por unidade, quanto que esse token não vai subir com o mercado em alta, tá bom? Então, aqui a gente tem uma oportunidade incrível, não só de valorização do token, mas dentro da plataforma de Launchpad, tá? Nesse momento, pra compra, se você for comprar, lembre-se sempre de comprar parcial, não pegue todo o seu capital e compre de uma vez, acreditando que o token vai subir infinitamente, porque ele pode corrigir um pouco mais, pode vir nos 16, nos 15 centavos de dólar, pra subir só lá na frente. Lembre-se sempre que o mercado anda em ondas, tá? Ele veio subindo, corrigiu, subiu, corrigiu, subiu, corrigiu, e assim vem acontecendo, tá? Então, a gente compra parcial, porque a gente vem comprando nessas bases de preço e aproveitando as quedas como oportunidades, tá, pessoal? Então, lembre-se sempre de comprar parcial. E uma observação aqui, eu tinha começado a falar sobre esse token quando ele tava aqui em 13 centavos de dólar, chegou a bater aí 50% de valorização, tá? Nesse momento, tá entregando aí 34% de valorização a princípio, desde o momento que eu comecei a falar e a comprar os tokens BGB. Eu venho acumulando aos poucos, não tô comprando todo o meu capital de uma vez, mas eu venho acumulando um pouquinho por vez, de acordo ele vem caindo, tá? Ele cai um pouco, eu venho, recompro um pouco mais pra minha carteira, ele sobe, eu deixo subir, quando corrigir, eu venho comprando aqui nas bases, tá? Se você quiser comprar, lembre-se de comprar parcial, não compre todo o seu capital. E eu vou deixar o link da BitGet na descrição pra você criar sua conta, é bem simples, não precisa fazer verificação de identidade. Manda o SDT da Binance, ou então faz a verificação e manda via Pix, e você pode estar comprando aí os seus tokens BGBs e acumular na carteira, tá? Passar a acumular aos poucos, tá bom? Enfim, esse era um token que eu queria trazer pra você, e no próximo vídeo eu vou trazer um token que, na minha opinião, também pode estar dentro do próximo hype, a gente pode pegar uma valorização bem interessante. E vou deixar aí embaixo os links pra fila de espera, se você quer ganhar dinheiro no mercado cripto, se você quer aprender a fazer trades em futuro, se você quer aprender a fazer as análises que eu faço aqui no canal, se você quer aprender a fazer análise pra mercado futuro, se você quer aprender a montagem de carteira, quer ter um suporte direto comigo, se você quer ter um grupo VIP, então, fila de espera na descrição, entra lá e lá eu vou estar passando mais informações pra vocês sobre o novo treinamento, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!